Desde sua chegada a Madrid, Vinícius Júnior nunca teve paz. Os europeus parecem querer o sangue do jovem craque brasileiro. Alguns dizem que é uma cobrança natural estando no maior time do mundo. Mas a verdade é que já passou dos limites e é muito mais do que isso. A sua displicência e falta de desempenho no começo deram um pano pra manga pra ser chamado até mesmo de Neguebinha Júnior. E seu até então ídolo Benzema falar que ele estava jogando contra o próprio time. Mas Vinícius Júnior deu a volta por cima, suportou a pressão e calou a boca de todo mundo. Então o que faz ele ser odiado mesmo agora, depois de estar jogando muito? É isso que a gente vai descobrir. Eu sou o J.R. e se você gostar de verdade, lá no final você deixa um like pra ajudar, beleza? No dia 20 de maio de 2017, logo após a segunda partida de Vinícius Júnior como profissional do FLA, o clube carioca anunciou sua venda para o Real Madrid por 45 milhões de euros. Saiu daqui sendo zoado pela mídia e dizendo que ele não ia vingar por lá. E quando chegou em Madrid, ao invés de mudar pra melhor, acabou piorando as coisas. Vinícius Júnior começou no Castilha. Mas com destaque rápido, chegou ao time principal, que precisava urgente de uma reestruturação em seu elenco. E na verdade, tudo saiu como já era planejado até então. Mas aí no time de cima, começou o terror. Vinícius Júnior deu uma rápida ascensão, mas teve uma queda brusca na sua parte técnica. Seu físico sempre foi exemplar. Mas com a bola, Vinícius Júnior estava muito abaixo. E isso jamais seria perdoado em um jogo de elite. Onde errar gols, passes, se embananar com a bola na hora dos dribles, pode te custar muito caro. E foi isso que aconteceu. Vinícius Júnior começou a ser motivo de zombaria no Twitter e nas outras redes sociais. E surgiram até memes dele jogando. O malvadeza já se via em um lugar que era completamente adverso. Seu sonho de ser um grande jogador num clube europeu poderia estar se tornando um pesadelo. Somente alguém com uma mentalidade blindada pra sair desse multiverso de ódio com os torcedores e a imprensa madrilhenha. O JR aqui admirava Vinícius Júnior desde o começo. Porque quando ele surgiu na copinha e pela seleção de base, via nele uma espécie de genética do Neymar. Aquele cara folgado e que vai pra cima sem precedentes. Aquilo que traz alegria quando entra em campo. E vendo a situação que o Vinícius estava, comentei até com o meu pai. Que só ia sair daquela se ele fosse muito fenômeno. Por mais estranho que pareça, ele o fez. Sacudiu a poeira de todas as críticas sem dizer nada. Sem rebater e sem responder um hater sequer. Vinícius Júnior trabalhou, trabalhou e trabalhou. Cada vez mais duro pra que nunca mais rissem dele. Sua alegria dentro de campo se entrelaçou com o seu foco. O mantendo subindo o patamar cada vez mais. A genética de velocidade e explosão podem ter feito a diferença. Mas sua disciplina e dedicação não parecem ser de alguém comum. E dentro desse furacão, ele ainda teve cabeça pra postar o vídeo mais viral e engraçado do futebol nos últimos tempos. Cantando a atrasadinha do Felipe Araújo. Mas ainda que as coisas parecessem bem e ele trabalhasse como nunca. Ele estava na reserva e parecia que de nada iria adiantar todo o seu suor. Um menino que saiu da gávea como uma grande promessa. E que custou uma bagatela de 40 milhas. Agora parecia um pavão pintado. Pura enganação. Ele ainda esquentava o banco. Mas só uma pessoa precisava acreditar nele. Ele mesmo. A evolução divina foi constante. Mesmo que nenhum olho madrilenho enxergasse. Pois estavam mais focados em seu fracasso que em qualquer outra coisa. Só que por baixo dos panos, semana após semana, seus lances bizonhos errando iam sendo esquecidos. Porque aliás, o garoto que entrava da reserva quase sempre decidia. Em um time que se encontrava sem criatividade e poder de definição. Era ele quem fazia alguns gols salvadores. E apesar de errar de fato alguns gols, Vini Júnior dava vida. Dava energia para o Real Madrid. A energia de um brasileiro. De periferia. De um moleque que passou por cima de muita coisa para estar no maior palco do futebol mundial. Entre os maiores craques do planeta. Pouco a pouco, aqueles mesmos lances foram trocados por jogadas absurdas. Por golaços e dribles insanos. Para cima dos defensores de maior nível do futebol mundial. Seu nível ali já era outro. Seu ponto de virada foi a Champions League de 2022. Onde dividiu todo o protagonismo de Benzema consigo. Só olham para o francês de grife que levou a bola de ouro. Mas quem definiu a partida contra o Liverpool na final da Champions League de 2022. Em pleno stage de France. Com apenas 22 anos. Não se chama Karim Benzema. Se chama Vinícius Júnior. Que na atual temporada assumiu o papel de goleador no time de Carlo Ancelotti. E divide a artilharia com aquele francês que dissera que ele jogava contra no começo. Vinícius Júnior chegou a 18 gols em 35 jogos pelo Real Madrid na temporada atual. Tendo o Liverpool novamente como uma vítima. O jogador marcou duas vezes na goleada por 5 a 2 na Inglaterra. Pelo jogo de ida das oitavas da Champions. Ele liderou a remontada espanhola com uma bonita finalização de esquerda. Após se livrar de dois marcadores. Alguns já chegam a dizer que o Real Madrid sofre uma Vinícius dependência. E mesmo depois do desempenho absurdo que teve. Vinícius Júnior não conseguiu ficar nem entre os 10 melhores jogadores do mundo na votação da FIFA The Best. O que aconteceu? O jovem ocupou apenas a 11ª posição. E ficou atrás de nomes como o Julian Alvarez e a Kraf Hakimi. E ainda por cima de fora da seleção do FIFA Pro. Tendo de maneira completamente folclórica Haaland dentro da sua lista. O norueguês é uma máquina de fazer gols. E é muito lindo de ver ele balançando as redes. Eu confesso, mas sinceramente não teve nem 50% do impacto que Vinícius Júnior teve jogando na temporada. E sabe de quem foi o seu único voto para ser o The Best da FIFA? De Mohamed Salah. O egípcio que protagoniza o ataque do Liverpool. Reconheceu a grandeza do garoto que por duas vezes deixou seu time estaqueado. Então o que esses caras tem contra o Vinícius Júnior? O que faz os torcedores rivais pendurarem bonecos e atearem fogo? Xingarem durante um minuto de silêncio? Ecoarem sons de macaco pelo campo? Dizerem que ele não deve dançar e nem fazer nenhum tipo de macaquice do Brasil. Sinceramente, a inveja corrói esses caras. Dada a proporção, aquele menino que não tinha nada vai conquistar tudo. Pode anotar. Só que o problema para eles é que foi muito rápido. E passou do nível de compreensão deles. Vinícius Júnior é dois anos mais novo que Mbappé. E olha o impacto que ele gera para um dos maiores clubes do mundo. Mbappé ainda não conquistou uma Champions League. Mas o Vinícius Júnior já. E fazendo gol na final. O medo deles é ver sua grife francesa. O garoto de Mônaco ou de Paris. Comendo poeira para um brasileiro que chegou lá. Deu a volta por cima. E agora está humilhando os caras dentro de campo. E dançando para comemorar. Sinceramente, acho que a resposta para tudo isso é inveja. Mas o Vinícius não depende disso. Já mostrou que tem uma mente blindada. Que pode derrubar qualquer um que apareça na sua frente. Eu sou o Jotr e esse é mais um vídeo sobre como a grandeza de Vinícius Júnior deve ser reconhecida. Me diz o que você acha do malvadeza. E seja sincero. Você aguentaria a pressão que esse cara suportou e suporta na Europa até hoje? Deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, já sabe né? Se não gostou, não tem problema. Aquele abraço e até o próximo. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho